Caralho, lá 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 lá, ó lá lá, ó o canal do R10 do Pita, mano, só o lançamento Galera do tempo que eu gosto muito de conversar, mas não ficar de pá 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 Vai ser de espelho deitando na minha cama, prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina bate muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz Novena, safada, simpática, deixa eu quero com gostos de quero Vai, 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 novinha, vai Que cê não, que cê não vai Vai, 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 novinha, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mené do jumpper, gosto de moito só conversar, pois não fica de pá, pá, pá Mas se despendo, deitando na minha cama, prontamente conversando Só tira a minha roupa Essa menina é te muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novena, safada, simpática Deixa eu ver que os rostos quero Vai, 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 novinha, vai Descendo, descendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É do tempo que eu gosto muito de avançar Nós não ficar de papapá Vai se despendo, meitando, me tentando Prontamente com você